Bom dia, está começando mais um programa Voe Mais Alto. O objetivo desse programa é trazer para você uma palavra de fé, esperança, motivação e inspiração. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesse dia. Quero desejar a você um dia muito feliz, cheio de realizações, de alegria e que todos os teus objetivos se cumpram nesse dia. Eu quero deixar uma palavra para você da parte de Deus. A palavra é sonhos e está lá na Bíblia, lá em Provérbios capítulo 13, verso 12, diz O sonho adiado faz arder o coração, mas a esperança cumprida, ela é uma árvore de vida. Ou seja, como é triste quando você não consegue realizar o teu sonho. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para você. Como você estará daqui dez anos? Acordará ao lado de quem você ama? Estará de casa para trabalhar onde você deseja? Estará morando na casa em que você sonhou? Estará fazendo o que você gosta? Pensa sobre isso. Alguém disse que o homem morre não quando deixa de viver, mas quando deixa de sonhar. O sonho é uma força propulsora que conduz a gente, eu e você, ao caminho da nossa realização. José era um dos doze filhos de Jacó e ele era conhecido pelos seus irmãos como o sonhador. Mas ele olhava a vida não apenas como alguém que, como dizem por aí, viajava na maionese, não. Mas ele via sempre com esperança, ele via o invisível, via o futuro sempre com muita fé, com uma expectativa boa, com uma confiança de que algo bom estava reservado para ele. Então José nunca parava de sonhar. Só Deus sabia o que passava no coração dele. O seu pai, ele fez uma túnica de várias cores. E isso distinguia José dos seus irmãos, daqueles que puxaram o freio de mão, daqueles que desistiram de sonhar. Mas José sempre, continuava sempre sonhando, sempre sonhando. José, ele foi, pelos seus irmãos, vendido como escravo. Por causa dessa inveja que eles tinham de José, eles o venderam aos egípcios como escravo. Mas, na verdade, venderam José, mas não venderam os sonhos dele. José foi para o Egito como um escravo, mas sempre carregava no coração dele um sonho. Um sonho de ser um homem de governo. Esse era o sonho dele. Aí José foi conspirado no Egito, acabou parando numa prisão. Mas ele não era um presidiário. Não. Ele acertou no seu coração que ele era um homem de governo. E esse era o sonho dele. Então, eu quero, hoje, deixar uma palavra para você. Não desista dos seus sonhos. O sonho nunca morre. Quem morre é o sonhador. Mesmo quando a sua jornada estiver cheia de surpresas. José foi odiado, foi traído, José foi rejeitado, foi vendido, foi acusado injustamente, foi preso. E, às vezes, Deus precisa permitir que as circunstâncias da vida nos despojem da nossa túnica colorida, a fim de que ele possa colocar em nós um manto de certeza. A túnica de José foi rudimente rasgada pelos seus irmãos, porque lá no Egito havia uma vestimenta, uma túnica de primeiro-ministro esperando por ele. Um atleta olímpico sonhava em quebrar o seu próprio recorde em um salto de altura. Depois de tantas tentativas, sem resultado, o seu técnico dá a ele um grande segredo. Primeiro, lance o seu coração e o seu corpo vai atrás. Tome a decisão de não se satisfazer com nada, nada, nada menos do que a plena satisfação dos seus sonhos. Jimmy Walker, ele disse assim, primeiro, o primeiro alpinista, ele foi o primeiro alpinista que chegou até o alto do pico Everest. Ele disse assim, você nunca conquista uma montanha, montanhas não são conquistadas. Você se conquista, você conquista seus sonhos, você conquista as suas esperanças. Então, se os seus sonhos estão nas nuvens, como diz Shakespeare, eles estão no lugar certo. Agora, simplesmente, você deve alcançá-los. Então, que Deus abençoe você nesse dia, que os teus sonhos nunca morram, que os desejos de você alcançar aquilo que vai te trazer alegria para o teu coração nunca morram dentro de você, mas que permaneçam vivos com você. Alguém disse, certa vez, que o lugar mais rico da terra não são as minas de ouro da África, de diamantes, não é a floresta amazônica, nem os poços de petróleo das Arábias, não. Mas o lugar mais rico da terra, ele pode estar aí do lado da sua casa, próximo, num bairro que você mora, na sua cidade, é o cemitério. Por que, pastor? Como assim? No cemitério estão muitos prédios que nunca foram construídos, casamentos que nunca se realizaram. Lá no cemitério estão pontes, edifícios, viagens que nunca foram feitas, coisas que nunca foram conquistadas, são enterradas. Então, eu quero te dar um conselho hoje. Morra vazio. O dia que você foi colocado numa sepultura, que você possa ir vazio dos seus sonhos. Esse é o grande desafio da sua vida. Que você possa fazer isso e levar a tua família a viver uma vida mais feliz, mais digna. Que você possa ter uma profissão, uma carreira mais digna. Por isso, nunca pare de sonhar. Palavra de Deus para você. Coloca isso no seu coração. Que o sonho odiado, ele faz arder o coração. Mas a esperança e o sonho realizado é como uma árvore de vida. Que Deus abençoe o teu dia e que Deus alimente os teus sonhos. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero orar por esse meu amigo telespectador hoje. Eu quero que os sonhos deles nunca morram, nunca. Não quero, Senhor, que ele morra vazio daquilo que ele tanto sonhou, tanto desejou durante todos os anos da sua vida. Mas que hoje o Senhor o encoraje para que ele possa ir para cima, para frente, para que ele possa avançar, Senhor. Ele pagar quem sabe o preço para que o seu sonho seja realizado. Abençoa o casamento dele, a família, os filhos desse meu telespectador. Abençoa o trabalho dele nesse dia. Guarda a família dele. Guarda o lar dele. Guarda a vida desse meu irmão. Debaixo das tuas mãos, poderosas, Pai. Que os caminhos dele sejam guiados por ti, Senhor. Na direção dos seus sonhos. E que o Senhor possa fazer com que ele viva plenamente tudo aquilo que o Senhor criou, esse irmão, para que ele seja. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um grande abraço para você. Eu espero você no Templo das Águias. Um sonho da igreja. Está aí no nosso site. Consulte-nos e compareça. Eu a ser sempre bem-vindo aqui. Deus abençoe você. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Acesse o nosso site, templodaságuias.com.br Lá você vai conhecer o endereço das nossas igrejas e todas as nossas programações do Ministério. Que Deus abençoe a sua vida e voe mais alto.